Ganhar agora o lance e arriscar o chute por gol, como disse o técnico do Tite. E Rafael Lucas, boa chegada do Norberto, botou na frente, rolou no meio, o chute saiu, não saiu com força. Evoluir, chegar pra jogada de gol, como é só que o Jackson faz com o Malcom. Ele fez o que tinha que fazer, errou na execução. Ligação direta pra área, o goleiro saiu mal do gol, Wilson. E o Wagner tentou cabecear pro gol, mas cabeceou pra fora. Agora com a esquerdinha, ele sempre limpa pro lado esquerdo, do lado esquerdo pra direita. Do que do Galhardo! E o Cássio faz uma grande defesa! Agora sim, o goleiro teve que trabalhar. Agora o goleiro justificou treinamento, salário do treinador de goleiro. A chance foi boa, Thiago Galhardo. Bom lance do esquerdinha, posição legal, ele domina empate. Não dá nem pra, não lhe arrumar uma desculpinha pra ele, que a hora que ele bateu era bem um pouquinho pra trás. Não tem desculpa não, né? Bem aí, com o Malcom, jogou no Wagner, recebeu, bateu! Olha que bola estranha, ela não saiu forte. Acho que ele bateu até com a chapa do pé, não saiu forte a bola. Jogou muito tempo no Figueirense. Tem aí a cobrança do escanteio, bola pra dentro do Nônia! Gol, Felipe! Gol do Corinthians! O escanteio favorável do Felipe. De novo, aí eles ficam os dois zagueiros na entrada da grande área. Ele foi! Ninguém acompanhou, ninguém veio pra diminuir. A testada dele foi firme. Boa cobrança do Jadson, hein? E ainda no meio do caminho, a bola toca no João Paulo pra enganar definitivamente, pra tirar completamente do lance o goleiro Wilson. Bola pro fundo do gol! E 32 pontos. Cruzamento feito! Espetacular o goleiro Wilson! Foi uma pedrada do Edu Dracena. Se antecipou, ganhou e testou firme. Tá, foi em cima dele. Você viu ele tava no goleiro? Foi, foi em cima dele sim, mas dá uma olhada na velocidade, num reflexo que ele precisa ter pra ter desperdiçada. Vem aí mais uma cobrança do escanteio. Momento de pressão do time do Corinthians. Nas bolas paradas! Edu Dracena de novo. O Corinthians com o Jadson. Olha o toque de cabeça pra fora. De novo chegou o Filipe. Chute pra fora do Rafael Lucas. A zaga do Corinthians trabalhando bem, mas agora fica com o lance perigoso. Saiu o Cássio. Foi o Cássio o último a tocar na bola. Vem pra cobrança. Descante de volta! E ela passa com perigo! Você viu a cobrança do Marcos Aurélio? Passou por todo mundo. Olha o Lucas claro. Passou. Boa bola do Negueba. Boa bola do Negueba. Tchau, tchau.